Quando chega madrugada o garotão, a galinha se espanta, eu não tô mal Daí a pouco o dia carinhão, eu me levantando sem poder dormir O sol está no alto, o garotão da água, as galinhas do terreiro querendo voar Mas se não tem jeito, todo é igual E eu não sei o que fazer, vou ficar maluco com esse padrão, vou dar um brito só O garotão não canta mais, a galinha canta só O garotão não canta mais, a galinha tem o dom, ela bota todo dia ainda canta só Os pedi atrás dela querendo passear, deixei que não vai dar Eu não sei o que fazer, vou ficar maluco com esse padrão, tenho que dormir de dia, de noite não dá não Eu vou dar um jeito nesta galinhada, vou mover na estrada, eu vou deixar zoar Só assim, eu não vejo as cantar Por um pouco...